As jovens de todo o mundo estão cada vez mais recorrendo às cirurgias plásticas para alcançar a perfeição, principalmente candidatas a MIS. Mas cuidado, este excesso de vaidade pode trazer consequências. Veja na matéria de Itamar Torres. O número de cirurgias plásticas vem aumentando consideravelmente nos últimos tempos e com isso a presença das adolescentes também ficou mais constante nos consultórios médicos. Sendo necessário dar mais atenção às suas motivações, seus problemas e as consequências das plásticas. A cirurgiã plástica Liane Duranes nos fala sobre o assunto. Com o tempo a cirurgia foi ficando mais acessível a todas as camadas da população. Então acho que foi trazendo mais jovens e também a segurança que a gente ganhou com a tecnologia que tem hoje foi encorajando esses jovens a procurar cada vez mais cedo a cirurgia plástica. Existe alguma consequência dessa busca pela beleza? Claro que não pode ser uma coisa exagerada, né? Mas desde que seja uma queixa que a gente realmente consiga melhorar, eu acho que não tem por que esperar e passar anos com uma coisa que incomoda a pessoa. A partir de qual idade pode-se recorrer à cirurgia plástica? Essa pergunta, ela depende muito da área do corpo que a gente está conversando. Se a gente for pensar em mama, a mama tem que estar completamente desenvolvida para a gente poder imaginar uma cirurgia naquele órgão. Agora, por exemplo, cirurgia de orelha em abano, a gente já faz a partir dos cinco anos. Quando se é realmente necessário fazer uma cirurgia plástica? Toda vez que a pessoa apresenta alguma alteração que provoca algum distúrbio na vida dela, no contato dela social, que realmente traz um incômodo para aquela pessoa, desde que seja uma coisa que a cirurgia possa melhorar, está indicada uma correção. O que eu acho muito importante pensar não é nem a idade, em termos de cirurgia plástica, mas é observar que a gente tem alguns itens para ter segurança nesse procedimento que são essenciais. Então, é fazer com um profissional qualificado, é fazer dentro de um hospital, é fazer com a segurança que hoje em dia a gente, que já existe, não tem por que se arriscar.